Fala Fábio, meu povo, minha pova, eu tô aqui pra comemorar com vocês E agora que você tem, vai dar certo, trinta duro Pera aí, só um minuto, não funcionou? É NIL, é NIL, é NIL, meu povo, minha pova Depois de meia hora tentando, o negócio explodiu É NIL, meu povo, quero agradecer a todos vocês E lembrar que um ano atrás, eu comecei esse canal Tô com 265, 265 vídeos E agora estou chegando a um carro Graças ao amor, ao carinho de todos vocês E eu gostaria de agradecer E vamos continuar nessa caminhada Evoluindo, crescendo E que vocês curtam cada vez mais Muito obrigado por todos vocês Gostaria de agradecer do fundo do meu coração E continue com a Fábio Vamos caminhando aí nessa vida Trazendo alegria, paz Pra todo mundo É NIL, 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 NIL É NIL, 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 é NIL Ela guardadinha, né? Estamos aqui e espero poder comer ela lá Mil, dois mil, três mil e assim vamos seguindo Muito obrigada por todos vocês Que estarem me acompanhando E até o próximo Fala Fábio